Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, eu perdi bem Você é mais do que cem, é mais do que pensei, é mais do que eu esperava A nova câmbia é algo tão legal, né? Eu sei que algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Eu sei, é mais do que sei É mais do que você É mais que estelar, vai ver Eu sou feliz Não, não vai Eu não sei por que você se foi Quanta saudade eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus não pude dar o seu amor Minha vida viveu, morreu na minha história Chega a ter medo do futuro e da solidão E a dor Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu morro e fujo nessa sombra Em sonho eu vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda estamos aí Você é trago Não quero ver o carro andar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Vai galera Gostava tanto de você Gostava tanto de você Onde o céu está perdido E no céu está perdido Onde o céu está perdido E no céu está perdido Vamos dar uma outra? Como vocês quiserem Vamos lá 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 Te ver e não te querer Te ver e tem que esquecer Te ver e não se querer Te ver e tem que esquecer Te ver e tem que esquecer